Oi meus amores, hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre o planeta Terra e a gravidade, ok? Vamos lá? A Terra é um dos oito planetas do sistema solar, o único onde sabemos que existe vida. Ela também apresenta muitas outras características interessantes, as quais você vai conhecer melhor agora. A Terra é redonda. Talvez isso não seja uma grande surpresa para você, mas até o ano de 1961, ninguém tinha visto a Terra do espaço. As imagens espaciais, desculpa, nas imagens espaciais, a Terra aparece ser uma esfera perfeita. No entanto, ela é um pouco achatada nos polos. Não notamos isso nas fotografias, porque o achatamento é muito pequeno. Além disso, a superfície da Terra é irregular, ou seja, apresenta planaltos, planícies, montanhas e vales que formam o relevo. Mas essa matéria sobre o relevo fica para a geografia, ok? Nós vamos falar a respeito disso em geografia. As fotografias, os desenhos e os mapas, geralmente apresentam a Terra com o polo norte voltado para cima. Mas será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? O que vocês acham? No espaço sideral, não existe em cima, embaixo, esquerda e direita, ou norte, sul, leste e oeste. Se tomarmos como referência a superfície da Terra, independentemente do lugar onde estivermos, o chão indica o lado de baixo e o céu o lado de cima. Assim, sempre haverá um chão sobre os seus pés e um céu, o espaço sideral, acima de nossa cabeça. E não tem como cairmos da Terra? Você já observou que em qualquer lugar do planeta, tudo sempre cai em direção ao chão? Por que será que isso acontece? Vamos ver? Não importa onde esteja, uma força sempre puxa você e todas as coisas em direção ao centro da Terra, ou seja, para o chão. Essa força é resultado da ação da gravidade terrestre e, por isso, chama-se força da gravidade. Ela impede que as coisas escapem da Terra em direção ao espaço. As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. Entretanto, foi o inglês Isaac Newton quem descreveu essa força. A gravidade atrai todos os corpos à Terra, incluindo aqueles próximos a ela no espaço, como a Lua. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força de atração desse corpo para o centro da Terra. É a força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas da Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra. Se essa força não existisse, a Lua e a Estação Espacial precisariam ter um motor para se manter girando ao redor do nosso planeta. A frase A Terra é azul, dita pelo astronauta Yuri Gagari, ficou famosa. A cor azul da Terra se deve à presença e à composição da atmosfera, Bem como a grande quantidade de água que cobre a superfície de nosso planeta. Como você viu anteriormente, Yuri Gagari foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço em 1961. Desde então, o espaço já foi visitado várias vezes por astronautas e atualmente equipamentos espaciais giram inúmeras fotografias. Como você viu anteriormente, Yuri Gagari foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço em 1912. Em 1961, queria ter estado lá com ele, bom, e vocês gostariam de ter estado com ele? Eu gostaria. Vamos continuar aqui que a Tia Renata perde o foco. Desde então, o espaço já foi visitado várias vezes por astronautas e atualmente equipamentos espaciais registram inúmeras fotografias da Terra diariamente. E por hoje terminamos. Eu adoro falar sobre esse assunto, mas eu sei que é um pouquinho complicado assim só ler, né? Sem ter nada lúdico para você ver. Então, por isso, tia Renata escolheu alguns videozinhos que falam sobre esse assunto com ilustrações animadas, tá bom? Então, a Tia Renata não vai colocar junto com esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Tô morrendo de saudade. Adorei os desenhos que eu botei no vídeo de vocês. Procurei com muito carinho para ficar bem legal para vocês. Beijos no coração de todos. Até mais. Fui!